A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A conhecida estrada dos sítios que liga a TPS 122 a BR-116 tem causado muita dor de cabeça aos motoristas e moradores da região. Nessa semana, um webespectador da Lagoa TV flagrou um dos muitos carros que atolaram na estrada em dias de chuva. O webespectador relatou à nossa reportagem que a situação piorou quando os caminhões de transporte de areia começaram a usar a estrada. O problema é crônico. A cada chuva, os tratores têm de sair das lavouras para ajudar motoristas que ficam presos na estrada. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.